É, eu não trouxe nenhuma indicação, mas a gente não é só cobrar, a gente também temos que agradecer, né? A indicação que eu trouxe aí pra casa aí foi a indicação da tampa de buraco, né? Foi ouvida, né? E a gente agradeceu o prefeito aí, agradeceu o secretário, a gente tá acompanhando aí, né? A firma aí, vendo, junto, tô junto aí, todo mundo tá vendo a gente acompanhando sobre a indicação da gente, sobre a tampa de buraco. E na rua Babilônia, a gente tava junto acompanhando, então a gente só tem que agradecer as tampas de buraco, né? A população pediu tanto, cramou tanto sobre essas buraqueiras que tá tendo na cidade inteira. Graças a Deus a firma tá aí e tá dando respaldo. E a gente tá aí junto acompanhando a tampa de buraco. Então a gente só tem que agradecer, a gente cobra, entendeu? E tá tendo resultado das nossas cobranças. A indicação, tuxa uma vez, foi repetida quatro vezes a indicação cobrando sobre a tampa de buraco. E conversando aí com os da firma, que trabalham na firma, falou que vai ter a capiação, né? Depois da tampa de buraco, né? E também acompanhando igual eu tava, ajudando ali com a enxada, ajudando eles também. A gente viu que tinha muitos locais ali, que onde tava aquele pavio de terra, a gente ia com a enxada e tirava e tinha buraco ali. Então a gente tinha cobrado o Diego, pro Diego ir com a bobiquete na frente, pra tá limpando na frente. E a firma vinha atrás picotando e fazendo o serviço. Mas hoje, amanheceu o dia, eu fui lá, vi que eles já estavam fazendo o serviço, o Álvaro, agradeceu ao Álvaro aí. Começou a fazer um serviço até bom ali na frente, é bom que vai ele na frente fazendo. E a firma atrás. Então a gente só tem que agradecer aí e bom pra toda a população de Santa Rita.